Boa noite, eterno mestre. Boa noite a todos, sempre super educado. Gabriel, boa noite. Você acha que pela Petrobras ser uma estatal e ter uma transição mais lenta pode perder competitividade na transição para as renováveis? Eu acho que tem coisas para se considerar. Ao mesmo tempo que você tem nessa questão da Petrobras, o fato de ela ser uma estatal e acho que vale aspas para ser mais lenta, porque a gente vê, por exemplo, a disposição, especialmente quando o governo tem disponibilidade maior de uso do ativo de forma política, você vê a coisa acelerar bem rápido. Então, não acho que é uma questão de ser mais lenta. Existe uma possibilidade bem grande de ter uma tratorada nessa direção, especialmente com toda aquela retórica de não queremos dividendos, queremos investimentos e por aí vai. Então, não acho que a questão da competitividade é um problema. Mais do que isso, é um ativo que o governo atual, por exemplo, não vê como algo que tem necessariamente que equilibrar o balanço da forma mais eficiente e rentável possível. Então, se você está disposto a ter investimentos que gerem emprego e que basicamente usar os investimentos para subsidiar emprego no país, você não tem muito, não existe muito um impeditivo para você de gastar um pouco mais em projetos que são faraônicos e menos rentáveis e mesmo assim para você, o que você queria que é a movimentação da economia está acontecendo, certo? Então, assim, quando você pensa em Petrobras com os olhos de empresa privada, eu acho que rola aí um certo equívoco, nada problemático, mas rola um certo equívoco no sentido de que você compreende o funcionamento dela com base na vontade, no desejo de rentabilizar e de ter uma maior eficiência, o que não é real quando eu tenho aquilo ali sendo usado. E aí não é nem a questão do governo específico, foi usado várias vezes de forma a ter o uso político ali do poderio da Petrobras. Mas se eu tenho aquilo ali muito mais como um instrumento de política pública do que propriamente como uma operação que roda sozinha, eu não tenho nenhuma dificuldade de fazer um projeto que não é o mais rentável ou que mal se pague. Diga-se de passagem, vide Passadina, vide Abreu e Lima e por aí vai, eu não estou muito preocupado com a rentabilidade do projeto, eu estou muito mais preocupado com como aquilo ali aumenta ou reduz minha popularidade, como aquilo ali traz um grupo político mais para perto ou mais para longe de mim, como aquilo ali movimenta a economia, gera emprego, reduz custo, reduz preço de energia, por exemplo, do que propriamente equilibrar aquilo ali com uma questão mercadológica, certo? Então assim, quando você fala ali, por ser uma estatal, tem a transição mais lenta, pode perder a competitividade. A competitividade não é propriamente uma questão nesse uso da Petrobras. Você entende que você pode vir a ter consequências daquilo no futuro? Sim, a venda, por exemplo, da Passadina, com baita prejuízo e por aí vai, mas aquilo aí é tudo um processo de longo prazo. Agora, eu não vejo, por exemplo, a dificuldade, especialmente com o fato de que quando você pensa, por exemplo, energia eólica, que as que estão indo mais para cima, ômega e energia, não tem comparação do tamanho da ômega com o tamanho do lucro da Petrobras, que dirá que o tamanho da Petrobras como um todo. Então assim, se a Petrobras resolver construir trocentas eólicas offshore, ela faz de hoje para amanhã. Se vai ser rentável ou não, outros 500. Se vale a pena ou não, outros 500. Mas se ela quiser jogar dinheiro em cima daquilo, ela joga, certo? Não é para ela uma dificuldade, provavelmente falando. Então assim, velocidade de transição ali vem muito acompanhado do quanto eu consigo financiar, certo? Se você bota 270 bilhões de reais na mão de uma ômega, ela constrói, ela domina o mercado em questão de geração de energia renovável, certo? É só o desejo de jogar dinheiro naquela direção. Aí o que a gente tem que ver ali com a Petrobras é muito mais qual é o direcionamento que a nova gestão vai dar para a operação do que propriamente a aceleração ou desaceleração. É uma operação de um tamanho tão grande que aqui no Brasil a competitividade dela com outras empresas nesse setor, especialmente tendo a geração de caixa vindo de petróleo, você não teria muita dificuldade dela simplesmente tocar fogo em dinheiro em cima das coisas e fazer, acelerar ou construir em grandes proporções ao invés de começar e fazer dois, três projetos, vão fazer dez, quinze projetos. Então assim, eu não acho que é muito essa questão, não acho que tem ali também a discussão muito sobre competitividade. E diga-se passagem, se isso daí é muito mais no intuito de compreender como investimento, acho que essa é justamente a parte preocupante. Porque se você começa a ver aquilo ali como instrumento de uso político, e eu acho que é nesse direcionamento que a gente vai, a não preocupação com a eficiência ou não dos projetos é algo que é problemático para os acionistas da empresa. Então esse é um dos pontos que eu coloco aqui nos seleções anteriores, porque eu não tenho interesse nativo, certo? Aquilo dali sendo usado como instrumento de política pública será um problema para todo mundo que for acionista ali dentro. Por quê? Porque rentabilidade deixa de ser uma preocupação, certo? É muito mais uma preocupação como é que aquilo ali afeta a população como um todo no que tange encaixe com inflação, quando eu controlo o preço de combustível, ou encaixe com geração de emprego, quando eu começo a fazer obra em cima de obra, e por aí vai.